Música A Evoque vem me acompanhando desde o início da minha carreira A ideia de fazermos um collab já vem de alguns anos Me amarro nos óculos E a ideia de fazer um modelo assinado de alta qualidade Soou bem pra mim Viajo o mundo todo E tenho a oportunidade de observar as tendências E como está o comportamento urbano atual Música Pensei em criar uma peça única e moderna Música Algo que remetesse aos meus valores e estilo de vida Música 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 Música